O Ceará, o Vozão, invadiu a Vedianeda na Argentina, não é tão longe assim do Rio Grande do Sul, e o Ceará invadiu. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a invasão do Vozão em Avedianeda e um pouco sobre o jogo de amanhã, que é um jogo importantíssimo pra história do Ceará. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes, faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas. Também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Futebol, brincadeira da bola, mais vídeos de Vozão. Então deixa o teu like no vídeo e vamos falar um pouquinho da invasão do Vozão em Avedianeda. Vozão em Avedianeda. Bom, o Ceará vem de um empate bom. Bom, empatar na Vila Belmiro contra o Santos, com um jogador a menos e tudo, é algo importante. Não é todo mundo que tira ponto do Santos na Vila. O Santos na Vila é muito embaçado. Historicamente é difícil de jogar lá e o Ceará conseguiu arrancar um empate. Empate esse que eu acho que pode até dar uma motivação a mais para o Ceará para o jogo contra o Independiente na Libertadores da América, em Avedianeda. Porque também é um jogo difícil. O Ceará hoje, na minha opinião, é mais time do que o Independiente, principalmente dentro da competição. Não é à toa que venceu e é líder e pode perder por um gol de diferença. Mas é um jogo embaçado, cara. Jogar uma competição continental contra o Independiente em Avedianeda, historicamente, é difícil. Historicamente é um jogo muito complicado e o Ceará vai ter que passar por isso. O Ceará, na minha opinião, ele não pode abdicar do ataque. Ele não pode abdicar de buscar o gol. Não é a característica, nunca foi a característica dos times do Dorival. Principalmente porque é um jogo que, na minha opinião, qualquer resultado, ele é possível. Eu acho improvável que o Ceará tome mais de um gol de diferença em Avedianeda. Mas eu não acho impossível. Eu acho que vitória de 1x0 do Ceará, empate e vitória de 1x0 do Independiente, vitória por um gol de diferença do Independiente, é possivelmente o que vai acontecer nesse jogo. É um jogo difícil, tendo em vista como foi o primeiro jogo, a virada do Ceará, tendo em vista como foram as duas equipes até agora na competição, eu acho que é um jogo para placar apertado, o que é bom para o Ceará. Porque qualquer placar apertado desses classifica o Ceará. Então a coisa está muito favorável para o Vozão passar para as oitavas. E aí, passando para as oitavas, eu acho que o Ceará, sinceramente, tem totais condições de ser campeão dessa competição. Acho que o Ceará não está nem um pouco abaixo das outras equipes que estão nessa competição. Tem as equipes que vão entrar da Libertadores, mas também ninguém é assim um bicho papão que o Ceará não possa vencer. Mas tudo passa pelo jogo de hoje, é até um teste. Porque o Ceará vai pegar uma das principais equipes da América na sua casa, podendo perder por um gol de diferença para conseguir sua classificação. Dá para o Ceará conseguir essa classificação, não vai ser fácil, mas eu acho que o mais provável é que o Ceará passe de fato. Quem vai poder ajudar o Ceará é o Vina. O Vina viajou, se juntou com a delegação, ele ficou fora do jogo contra o Santos, e agora ele se junta à delegação do Ceará para esse jogo contra o Independiente. O que eu acho bom, nem se o Vina entrar cinco minutos que seja. Mas o Vina, apesar de algumas críticas recentes ao futebol dele, ele é o principal jogador do Ceará nos últimos anos. Ele é a cara do Ceará nos últimos anos no que diz respeito a jogadores dentro de campo. E esse cara estar presente é muito importante, porque é um jogo histórico para o Ceará. Então o Vina vai entrar com muita, muita, muita vontade, porque é mais uma chance dele marcar a história no clube. Então o Vina entrar no campo, ele vai entrar com muita dedicação, com muita força de vontade, porque é um jogo grande, é um jogo que os principais jogadores dos times adoram jogar. Então o Vina estar disponível, o Vina ter viajado, é muito bom para o Ceará. Assim como é bom também essa volta do Matheus Peixoto agora para o Ceará. Estava no banco contra o Santos, viajou, pode participar do jogo. Isso também é importante, porque o Matheus Peixoto foi a principal contratação do Ceará para a temporada. Talvez junto com o Dentinho, Dentinho está fora. O Matheus Peixoto é a principal contratação da temporada do Ceará. É a grande esperança de gols para o segundo semestre do Ceará. Então o Matheus Peixoto estar presente também é importante, porque esse cara vai querer fazer um grande primeiro momento com a equipe do Ceará. Se ele consegue entrar em campo, se o Dorival bota ele alguns minutos, ele vai entrar com muita dedicação. E aí tu tem o principal jogador do time nos últimos anos, a principal contratação do time para a temporada. Tendo motivos para entrar ele sempre tem, mas nesse ainda mais. Entrarem com tudo, entrarem rasgando com a faca nos dentes. Isso ajuda todo outro grupo, todo o resto do grupo. Todo o resto do grupo vai se sentir na obrigação também de estar no mesmo nível, na mesma vibe de pegada que esses caras. E esses caras muito provavelmente estarão nessa pegada. Porque esses caras são assim, são caras que são os melhores jogadores do time. São alguns dos melhores jogadores do time. Um que foi o cara, a marca, a cara do Ceará nos últimos anos no que diz respeito aos jogadores. Talvez junto com o Fernando Sobral. Mas eu acho que o Vina no todo é quem mais se destacou, principalmente ofensivamente. E o Matheus Peixoto, que é a principal contratação. Esses dois caras, estando num nível altíssimo, tentando de tudo, muito motivados para esse jogo, acho que ajuda o todo. E aí as coisas ficam mais fáceis para o Ceará. Não pode transformar essa motivação em afobação. Porque daí é justamente o que o Independiente quer. É um time afobado, acuado, com medo de repente de estar em uma Vedianeda contra o Independiente. De repente abdicando de jogar e aí o Independiente fazer pressão. Isso não pode acontecer. Tendo maturidade, todo mundo motivado, os principais jogadores do time querendo fazer história, tem tudo para dar certo. E o Ceará, como vocês viram no começo do vídeo, está com a torcida lá. A torcida recebeu o time, vai estar no estádio. Então a vibe toda para o jogo é muito positiva para o Ceará. Como eu falei para vocês, eu acho que não vai ter um placar largo nesse jogo. Vai ser 1x0 para o Independiente, 0x0 ou 1x0 para o Ceará. Qualquer coisa fora disso vai me surpreender. E qualquer coisa dentro disso, o Ceará classifica. Comenta aqui embaixo como vocês estão para esse jogo, como é que está a ansiedade. Acho que o Ceará classifica, qual o teu palpite para o jogo. Comenta aqui embaixo, dá as impressões também, como tu acha que vai ser. Pode botar o documentário, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau.